Bamiano Tailandense Produções É que eu ainda te amo, te quero demais Não posso te ver longe assim, fugindo de mim, faz coisa que não dá pra pagar É que eu ainda te amo, como antigamente Sei que seu coração não acabou, não acabou completamente É que eu ainda te amo, te quero demais Não posso te ver longe assim, fugindo de mim, faz coisa que não dá pra pagar É que eu ainda te amo, como antigamente Sei que seu coração não acabou, não acabou completamente Bamiano Tailandense Produções Já faz tempo, se meu coração tá botendo Sem jeito, sem graça, pra ter meu violão Já não toca canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, eu me pergunto mais Como vai você, me lembra demais? O que mais faz ver, quer saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo, te quero demais Não posso te ver longe assim, fugindo de mim, faz coisa que não dá pra pagar É que eu ainda te amo, como antigamente Sei que seu coração não acabou, não acabou, não acabou, não é realmente É que eu ainda te ver, quer saber que você, me lembra, não acabou, não acabou, não é realmente O que mais faz war que você, me lembra, não paradoxa, você achou mais